O que anda acontecendo com o mercado cultural nos dias de hoje? O que podemos esperar para o futuro próximo? Fica comigo que eu vou falar sobre o que eu acho sobre esses dias de pandemia. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. A pandemia colocou vários dos segmentos da economia criativa em grande desvantagem. Foram os artistas e criativos os primeiros a parar e com certeza terão várias dificuldades para retornar ao trabalho. Não bastasse a condição que foi imposta pela pandemia, temos que brigar com outras ações que ocorrem em todas as instâncias, do federal ao municipal. É público que, por mobilização de agentes culturais e seus representantes na Câmara dos Deputados, foi promulgada a Lei Aldeblanc e agora estamos na mobilização pela Lei Paulo Gustavo. Mas, infelizmente, elas por si só não conseguem dar conta de colocar toda uma comunidade em melhores condições. Durante a execução da Lei Aldeblanc, tivemos desde gestores públicos nas cidades que abriram mão dos repasses até aqueles que receberam e não conseguiram fazer com que as verbas fossem, de fato, distribuídas a quem de direito. Várias ainda são as brigas que estamos travando para que a prorrogação já aprovada seja, de fato, entendida nas cidades e os atuais secretários consigam dar conta de atender os criativos. Sabemos que vários pequenos empreendedores culturais têm sofrido com condições péssimas de sobrevivência, uma vez que não conseguem fazer acontecer suas bilheterias. A maioria dos municípios brasileiros não conta com conselhos de cultura e políticas públicas, nessa instância, nunca são, de fato, entendidas como importantes. Temos muita dificuldade em explicar para o prefeito ou mesmo para o secretário de cultura, quando ele existe, a importância de investir em cultura. Assim, os municípios brasileiros, em sua maioria, não contam com um fundo de cultura ou mesmo uma lei municipal de fomento à cultura na cidade. Lembro ainda que foi aprovado recentemente a prorrogação do prazo do Plano Nacional de Cultura, que finalizou em dezembro de 2020. Isso pode ajudar a manter o que ainda nos resta? Eu não tenho certeza. Além disso, a atual gestão federal tem trabalhado com afinco e contra tudo o que possa, de alguma forma, fomentar a cultura brasileira. Temos na Secretaria Especial de Cultura um seracéfalo, que anda armado e esbravejando contra seu próprio staff. A única lei de incentivo, a Rouanet, vem sendo amaldiçoada desde 2018 pelos bolsonaristas, terraplanistas, negacionistas de plantão. Sem saber exatamente como funciona e para que serve, eles se dizem contra. É mais fácil ser do contra do que tentar entender. E sem argumentos que me convençam, os militares também tomaram conta da Secretaria Especial de Cultura e tomam decisões sem respaldo legal algum. Recentemente, o senhor capitão secretário de Fomento, André Porcinucla, foi convidado a participar de uma live para explicar para a comunidade evangélica como usar a Lei Rouanet. Vale lembrar que a música gospel já é aceita e foi incluída como um segmento cultural na Lei Rouanet há mais de década. Isso só para demonstrar como eles ainda não sabem o que estão fazendo. Além disso, a esta altura, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é o órgão responsável pela aprovação final dos projetos culturais na Lei Federal, já deveria ter uma nova composição chamada, publicada e trabalhando. Lembro que até final de maio de 2021, tínhamos mais de 500 projetos aguardando assinatura e publicação em diário oficial para que possam ser executados. Boa parte deles já tem recursos aportados em contas bancárias vinculadas aos projetos e aguardando tão somente autorização para começarem a trabalhar. Exatamente agora em que toda a comunidade cultural está amargando problemas financeiros, temos mais de 400 milhões de reais parados, aguardando providências administrativas dentro da Secretaria Especial de Cultura. A decisão de aprovação de projetos está hoje nas mãos de uma única pessoa, tornando o processo nada democrático e transparente. Se o responsável pela SEFIC, o senhor capitão por ciúmcula quiser, ele assina somente projetos que sejam realizados em estados que não fizeram lockdown, ou projetos evangélicos, e deixa de lado projetos históricos e tradicionais. Ele vai assinar o que ele quiser, quando os processos deveriam ser assinados por um colegiado. Por que a demora em lançar edital para chamar novos componentes para a CNIC? Por que a negligência em liberar uma verba que já está direcionada para execução de projetos? Por que não se colocar vários profissionais dos mais variados segmentos da cultura em uma situação de trabalho e renda, movimentando a economia em suas localidades com a execução desses projetos? Não bastasse isso tudo, no estado mais rico da nação, o secretário de Cultura, que ficou fora de sua cadeira por duas semanas e por conta da Covid-19, anda sob suspeita de envolvimento com ações não lícitas e não tem dado a devida atenção à comunidade cultural. Mesmo após a Frente Ampla pela Cultura no Estado de São Paulo ter realizado um encontro virtual com o secretário e seus representantes e conseguindo várias promessas, elas não estão sendo cumpridas. O PROAC ICMS, Programa de Sucesso de Fomento à Cultura no Estado de São Paulo, foi suspenso por três anos, deixando na mão projetos aprovados, sem a possibilidade de captar recursos, e retorna agora num formato de edital que a gente ainda não sabe direito como vai funcionar. É provável que depois de pressão o PROAC ICMS volte em 2022. Até lá temos outras formas de financiamento de projetos e precisamos ficar atentos. É toda uma rede de trabalhadores que, neste momento, poderia estar movimentando a economia e mantendo as suas subsistências. É triste ver que leis estão sendo usadas exatamente da forma como os bolsonaristas de plantão apregoavam e eram contra, beneficiando poucos em detrimento de muitos. A diferença é que os poucos beneficiados agora são os que estão do lado deles. Não vejo um futuro feliz num curto espaço de tempo. Quando o mundo for um pouquinho melhor, teremos que refazer um trabalho que demoramos décadas a realizar. Recuperar um sistema nacional de cultura que sequer estava plenamente implantado, vai colocar coletivos e comunidades culturais de todo o país com uma responsabilidade importante nas mãos. Hoje estamos amargando a incompetência dos gestores públicos. E somamos a isso a nossa incapacidade de argumentar de forma consistente com quem está neste momento no poder. É triste, muito triste, e não consigo ver o final desse turno. É isso, se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!